Eu quero apresentar nesse vídeo um tema que eu acho que tem um enorme relevo do ponto de vista planetário, que é a modificação da dinâmica populacional no sentido do envelhecimento da população. Para tanto, eu compilei dois artigos produzidos pela CNN Brasil, que tratam dessa questão e das componentes que ela tem. Então, eu vou propor a vocês que a gente mostre uma locução feita a partir desses artigos. A voz que está sendo usada é uma voz sintética, ela foi produzida por uma ferramenta de inteligência artificial. Mas acho que dá bem conta do conjunto do cenário que está envolvido com essa matéria, ou seja, a dinâmica populacional. Então, a gente ouve a locução e eu retorno com vocês para a gente extrair disso algum tipo de consequência e fazer algumas inferências. As taxas de natalidade caíram drasticamente em alguns dos estados mais ricos do mundo e deverão permanecer baixas, à medida que as preocupações econômicas fazem com que as pessoas avaliem os custos de ter filhos, afirma um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. A taxa de fertilidade total caiu para 1,5 filho por mulher em 2022, contra 3,3 em 1960, nos países da OCDE, afirma o relatório, utilizando uma unidade que mede o número médio de filhos nascidos por mulher ao longo da vida. O custo econômico e a incerteza financeira a longo prazo continuam a influenciar significativamente, no sentido negativo, a decisão das pessoas de terem filhos. Taxas de fertilidade total particularmente baixas foram registradas na Coreia, com 0,7, e na Itália e Espanha, cada uma com 1,2 filho por mulher. Os níveis mais elevados foram em Israel, com 2,9, seguido pelo México e França, cada um com 1,8 filhos por mulher. A idade média das mulheres que dão à luz aumentou de 28,6 em 2000 para 30,9 em 2022 no Clube das Principais Economias Industrializadas. Ao comparar as mulheres nascidas em 1935 e em 1975, a percentagem de mulheres sem filhos duplicou na Estônia, Itália, Japão, Lituânia, Polônia, Portugal e Espanha, de acordo com os dados da OCDE. As variáveis demográficas, por sua vez, têm um grande impacto econômico, que já está sendo computado por economistas e técnicos de várias outras áreas. Por exemplo, a oferta de trabalhadores está diminuindo rapidamente em muitos países. Na década de 1960, havia seis pessoas em idade ativa para cada aposentado, segundo o Fórum Econômico Mundial. Atualmente, a proporção está mais próxima de 3 para 1. Em 2035, espera-se que seja de 2 para 1. Executiva de uma das principais empresas de gestão de ativos e investimentos do mundo analisa o cenário. Citação Uma redução na proporção de trabalhadores pode levar à escassez da mão de obra, o que pode aumentar o poder de barganha dos empregados e aumentar os salários. Tudo isso é, em última análise, inflacionário. Fim de citação Embora a imigração tenha ajudado a compensar os problemas demográficos enfrentados pelos países ricos no passado, a diminuição da população é agora um fenômeno global. Citação da mesma fonte Isto é fundamental porque implica que as economias avançadas podem começar a ter dificuldades para importar mão de obra desses locais, quer através da migração, quer através do fornecimento de bens. Fim de citação O posicionamento das empresas no mercado está mudando em função das tendências atuais das variáveis demográficas. Dois exemplos significativos Caso 1 P.I.G. e Kimberly Clark, que juntas representam mais de metade do mercado de fraldas dos Estados Unidos, registraram um declínio nas vendas de fraldas para bebês nos últimos anos. Mas as vendas de fraldas para adultos, dizem eles, são um ponto positivo em seus portfólios. Caso 2 O presidente executivo da Nestlé, maior empresa da indústria alimentícia no mundo, disse recentemente que mudou as prioridades da empresa, passando da produção de fórmulas infantis para o atendimento das necessidades nutricionais de pessoas com mais de 50 anos. Governos dos países membros da OCDE também estão ajustando suas estratégias de gestão populacional, como se pode ver por dois exemplos. Inicialmente do presidente francês Emmanuel Macron, que anunciou em janeiro um plano de rearmamento demográfico no seu país, através de testes de fertilidade e mais licenças parentais. Um segundo caso é do ex-presidente Donald Trump, que também prometeu recentemente que, se eleito, apoiaria bônus para bebês para um novo baby boom nos Estados Unidos. Os impactos sobre a Previdência Social também estão se explicitando rapidamente. Os Centros de Controle de Doenças, CDC, relataram que a taxa de natalidade nos Estados Unidos, em 2023, caiu para um nível recorde, revertendo um pequeno aumento observado durante a pandemia de covid-19. Uma instituição que fornece análises econômicas e orçamentárias ao Congresso estadunidense também prevê que o número de mortes superará um número de nascimentos daqui a pouco mais de 15 anos. Consultora sênior da instituição, Moalidal, aponta elementos críticos da dinâmica populacional para a gestão orçamentária. Citação. O que estamos vendo é um aumento dos gastos em programas como o Medicare. E a segurança social, à medida que os baby boomers estão envelhecendo nesses programas. E, claro, menos trabalhadores em relação ao número de pessoas que recebem benefícios da segurança social e do Medicare. Fim de citação. Os pagamentos da segurança social ainda proporcionam cerca de 90% do rendimento de mais de um quarto dos adultos mais velhos nos Estados Unidos, de acordo com inquéritos da Agência de Segurança Social. Mas, sem intervenção, o Fundo Fiduciário da Segurança Social ficará esgotado em meados da década de 2030, o que significa que apenas uma parte dos benefícios esperados dos reformados será paga? Bom, o que a gente pode concluir daquilo que está apresentado nas matérias da CNN? Em primeiro lugar, está dito lá de maneira bastante enfática, o fato de que as mulheres têm diminuído a sua taxa de fertilidade, ou seja, quantos filhos são produzidos por mulher. Isso tem uma implicação outra, que é o decréscimo da taxa de crescimento vegetativo. E alguns países ricos, com toda certeza, vão ter, já têm problemas dessa natureza, ou seja, a população em situação estacionária, ela diminui em lugar de crescer. E as indicações da OCDE são no sentido de que, muito provavelmente, à medida que a gente se aproxima do ano de 2030, muitos dos países membros da OCDE terão dificuldade de manter suas populações estáveis. Essa tendência, importante dizer, é uma tendência mundial, ela não ocorre apenas e tão somente aos países ricos. E isso coloca uma outra dificuldade, que é o fato de que, muito provavelmente, num futuro mais imediato, o mundo desenvolvido não conseguirá se suprir de mão de obra por força ou por meio da imigração. O que não deixa de ser um problema, porque o que acaba acontecendo é que, à medida em que diminui a população residente, diminui a quantidade de trabalhadores, essa diminuição tem que ser suprida de alguma forma. Uma das possibilidades que tem estado em questão, em uso, é a imigração. Se os países mais pobres passam a ter também populações em declínio, muito provavelmente, só que num futuro mais restante, não será possível fazer a reposição. E, portanto, você fica de frente para a possibilidade de um declínio econômico de natureza geral, que é um tema que sempre ocupou a economia. O fato, contudo, é que, a persistir essa tendência, haverá, claramente, um problema de produção para as economias do mundo. Outra coisa que tem um impacto severo dessa condição, dessa dinâmica populacional, são os elementos previdenciários das sociedades. E vai lembrar que as que têm melhores condições previdenciárias eram até muito recentemente. Hoje em dia já tem muita coisa sendo discutida nesses países, mas os países ricos tinham uma condição previdenciária muito boa. Mas acabam enfrentando, daqui para frente, um problema, porque existem cada vez menos pessoas que ingressam com contribuintes nesses sistemas. E a quantidade de pessoas que envelhecem e que, portanto, se valem dos recursos da Previdência Social não para de aumentar. Há, portanto, um desequilíbrio nessa conta. E, no final das contas, o próprio sistema está em risco, como foi demonstrado nas matérias da CNN. Enfim, dinâmica populacional é uma matéria importantíssima. Ela já apareceu anteriormente, mas ainda que é muito perto da gente. Nas reformas previdenciárias, o Brasil foi alcançado por elas, mas o Chile tinha feito, a Inglaterra fez, uma quantidade enorme de países fez reforma previdenciária para se ajustar essa mudança da proporção entre jovens e velhos. Enfim, isso tem um impacto que não é desprezível. Do ponto de vista político mais estrito, Epson faz uma leitura também com relação a relação dessa questão da dinâmica populacional com a ascensão da extrema-direita. Em particular, porque muitas das temáticas movimentadas pelos partidos de extrema-direita envolvem questões demográficas e imigração. A taxa de fertilidade das mulheres é uma coisa central, inclusive naqueles que são os ideólogos mais fervorosos da extrema-direita. A teoria da substituição, por exemplo, que diz que, à medida que as mulheres têm uma taxa de fertilidade menor, aqueles que são de uma determinada raça superior, acabam tendo que acolher outros tantos que são de raças inferiores na medida em que a população caia. E, portanto, há toda uma quebra cultural, enfim, de tradição, de estipe, racial. E isso galvaniza, em certa medida, os que são dentro da direita, e mesmo dentro da extrema-direita, supondo que ela não é totalmente homogênea, aqueles que são os mais radicais. Então, essa temática tem uma importância muito significativa e ela, muito provavelmente, vai estar na agenda política de todo mundo em futuro muito próximo. E eu lembro aqui, por acaso, as eleições que estão em curso na França, em que o tema previdenciário, o tema migratório, está colocado de maneira clara. Uma das proposições do Partido Marino de Pen, que é o reagrupamento nacional, é, por exemplo, indexar pensões à inflação, porque vê os mais velhos, de alguma forma, com questões importantes de sobrevivência. Esse é um detalhe. Então, também há aqui uma grande tentativa de gerir fluxos migratórios. Estados Unidos, na boca do Trump, que tenta se reeleger, mas também pelas mãos do Macron, na França, colocam a questão da taxa de fertilidade como tema. Um e outro prometendo benefícios para os casais que vierem a ter mais filhos. Então, não é alguma coisa que diga a respeito ao momento imediato, é uma variável, é uma preocupação, é um campo de eventos, vamos dizer assim, que tem que ser seguido, porque tem repercussão realmente muito significativa na nossa vida, nas nossas vidas, e essas repercussões são de curto, médio e longo prazo. Vamos torcer, de qualquer forma, para quem é pensionista, que continue recebendo pensão, e para aqueles tantos que ainda não o são, para que consigam adentrar num esquema dessa natureza, porque isso está em risco, e eventualmente, a solução para esse risco não se encontra nos quadros às proposições políticas existentes. Talvez superar esse dilema importante e real, implique, de alguma forma, rever o modo como renda e riqueza são distribuídas nas nossas sociedades, o que é um tema, como todos vocês sabem, exclusivo.